Acesse no YouTube, canal Batidão dos Hits, o canal que é sucesso! Acesse no YouTube, canal Batidão dos Hits, o canal Batidão dos Hits, o canal Batidão dos Hits, o canal Batidão dos Hits. Vem, 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 Tu gosta né, eu pareço não gostar, mas tô gostando Tô caindo num bilau amaciano, falecendo mesmo leves pela tua bunda Você é minha, tá louca, vai ser nem sua porra Porque não deixou, viu a perna bamba Tu joga pra trás de costa em costa Tu joga pra trás de costa em costa Então vamo pro quarto comigo pelado, então senta com força na minha piroga Senta, 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 só puta aguas Senta, 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 só puta aguas Vem! Vem! Tentou sente a gonfite a gonfite a gonfite, canfite a gonfite dan minha Vem! Vem! Tão vamo pro quarto começando pela, vamo pro quarto começando pela T Ja спорт ? Toronto VM Lan Kato use Put